Olá, o meu nome é Glaucia Monção, sou designer de interiores e quero mostrar para vocês a nova cozinha Itatiaia Gourmet que fez parte do meu projeto. A minha inspiração foi um conceito de área aberta, onde a família pode se reunir, preparar uma comida gostosa, bater papo e se divertir. A proposta desta cozinha apresenta vários tipos de módulos com design mais elaborado do que as anteriores, porém mantendo a praticidade. Olha só essas portas, elas têm dobradista com sistema de amortecedor e não batem. E estes armários já foram preparados para receber forno de micro-ondas e forno elétrico. Este balcão possui porta-temperos e gaveta com divisor de talheres. Todas abrem até o final, facilitando isso. Olha só este armário com porta de vidro e luz de LED. Ele é tão bonito que me inspirou fazer dele uma cristaleira. Esta é a nova linha Itatiaia Gourmet. Bem completa, bonita. Espero que tenham gostado.